O governo estendeu o pagamento da renda emergencial para os trabalhadores da cultura até o fim do ano que vem por meio da lei Aldir Blanc. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia e muitos artistas tiveram que buscar alternativas para garantir a renda do mês. São quatro décadas de carreira nos palcos e nas telas. 2020 seria um ano e tanto para o Marcos Breda. Eu tinha uma porrada de projetos bacanas para cinema, para teatro, para televisão, que foram todos adiados. Plano B veio de um antigo hobby, astrologia. O ator gaúcho começou os estudos na década de 80 com o escritor conterrâneo Caio Fernando Abreu e resolveu oferecer o serviço durante a pandemia. Em quatro meses foram 160 clientes. Eu preciso sobreviver e eu preciso sobreviver fazendo uma coisa que eu gosto e tem sido uma atividade fascinante, eu tenho adorado. O mundo do entretenimento parou. Os teatros fecharam. Milhares de trabalhadores precisaram buscar alternativas para garantir a renda do mês. Alguns conseguiram conciliar arte e tecnologia com um pouco de criatividade. Já pensou receber no celular um vídeo personalizado de um grande artista? Foi a ideia do ator Luiz Salém, depois de alguns meses isolado em casa. Primeiro que a gente precisa inventar alguma coisa para poder ganhar algum dinheiro, porque o dinheiro, a gente está sem trabalhar. E ao mesmo tempo precisa fazer alguma coisa também para se sentir útil. São cartões em formato de vídeo, sempre com mensagens personalizadas. Imagina a surpresa de quem recebe o vídeo, como o Diego. Acho que essa atitude dele, além de linda e encantar os corações e acalentar, se mostrou então bastante criativa e inteligente. O Instagram aproximou o ator dos clientes. Não vou mentir que eu não fiquei feliz de ganhar essa graninha, que pintou, que foi muito bem-vinda, né? Mas fiquei muito feliz mesmo, sem fazer demagogia ou qualquer papo assim, mas eu fiquei muito feliz de ouvir essas histórias. E o que será que dizem os astros sobre 2021? 2021 não vai ser nenhuma maravilha, mas vai ser melhor do que 2020. E a mensagem virtual de esperança para o ano novo? Que a vacina chegue logo, imunize todo mundo, para aí sim a gente poder aglomerar, festejar e comemorar.